Música Hoje chegamos bem cedo na praia, mas as condições perderam realmente a pressão, o mar faz show e com isso o comissário de prova resolveu botar as meninas Silvana não conseguiu passar a bateria dela, veio a última onda da série, encaixou certinho pra Carissa ela conseguiu executar três manobras vozes e acabou virando a bateria Isso foi super bem, falei pra Netuno, falei pra Emanjá, pra Deus, por favor, não manda onda, não manda onda que pena que acabou vindo a onda atrás e ela ficou super bem e acabou virando o finalzinho No destaque do round 2 foi a Joanne Defoe que fez a maior média de todo o campeonato e no round 3, na última bateria do dia, a vitória da Stephanie Gilmour sobre a Carissa Mour a Laura Enevar também estava presente, lembrando que a Stephanie acabou se classificando direto pras quartas mas a Carissa e a Laura vão ter mais uma oportunidade no round 4 Continuem ligados no canal Ofium, nós estaremos trazendo informações fresquinhas direto de Grumari ou lá do Postinho E aí